Várias rodovias mineiras estão prejudicadas em virtude das chuvas que atingem o Estado. Em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, a rodovia que faz ligação à cidade de Serro é uma delas. É o principal acesso da região para transporte de pacientes que fazem tratamento de saúde em Diamantina, no Alto Jequitionha. Por causa das interdições, condutores precisam usar rotas alternativas. A BR-259, entre as cidades de Sabinópolis e Serro, está totalmente interditada. As chuvas que atingiram a região provocaram o afundamento do asfalto neste trecho e a enxurrada partiu a rodovia ao meio. Os tubulões estavam amassados e não suportaram a força da água. O morador disse que pode ceder parte do terreno dele para construir um desvio. Procurar saber se tem algum local para fazer o desvio. A gente falou que tem, se quiser, tem aqui o local para fazer. Porque antigamente, quando eu estava mexendo aqui, passava a estrada antiga. Ela pegava naquela direção daquela placa, descia aqui. Tinha uma ponte antiga aqui também. Hoje não tem mais porque não deu manutenção. Ninguém fez caso dela porque ia sair isso aqui. Ficou pronto, veio cá e agora afundou. Esta imagem mostra comerciantes de queijo carregando os produtos por um abismo. Um problema parece puxar o outro. No início do ano passado, o DER, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, havia interditado a rodovia para o tráfego de veículos pesados. Segundo o órgão, a medida visava evitar o colapso do bueiro triplo tubular metálico que existia no local. Por meio de nota, o DER informou que o trecho da rodovia que corta Sabinópolis faz parte de um processo de recuperação. Ainda por meio de nota, o departamento informou que o local já foi interditado e que agora um estudo para avaliar a melhor solução do problema está em andamento. Ainda por meio de nota, o DER afirma que o órgão tem trabalhado em regime de plantão em todas as unidades regionais durante o período de chuvas. O presidente da Câmara de Sabinópolis, vereador Demerval de Pinho, do PDT, reforça que a recuperação do trecho é muito importante, porque é a principal via de acesso da região, utilizada para levar pacientes que fazem tratamento de saúde em Diamantina. Que não seja, traga mais problema grave, principalmente na saúde. Tem médico no Cerro que ia atender hoje em Sabinópolis, não vai porque não tem passagem. E assim tem médico de Goiânia que atende no Cerro, não vai também. A saúde é a maior preocupação nossa aqui. Mas também não podemos esquecer a economia, o transtorno que está dando nos usuários dessa estrada. Com a interrupção do trânsito na rodovia, os condutores precisam usar rotas alternativas. Caso o destino seja para Cerro, os condutores têm como opções as cidades Santo Antônio do Itambé, Serra Azul de Minas, Rio Vermelho, Martelândia e Guaiães. Se o destino for Sabinópolis, os motoristas devem retornar de Guaiães. Válido reforçar que algumas estradas também apresentam danos por causa das chuvas.